Sou Praeiro, Sou Queiro, Sou Deirô Sou Praeiro, Sou Praeiro É OLB, no toque do som, no toque do som Sou praeiro, Sou Queiro Sou Praeiro, Sou Praeiro Sou praeiro, Sou Deirô Tô solteiro, tá naqueiro Chalalalala 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 É o L-Beat, tô no toque do som Quero mais tesão, quero mais bebireiro Quero mais amor dentro do castão, quero mais dinheiro Quero pra ir só, quero namorar Quero mais alegria Quero rico em janeiro, gostei do país Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do caralho É o L-Beat, tô no toque do som Eu sou do L-Beat, tô no toque do som Eu sou do L-Beat, tô no toque do som Eu sou do lo mundo inteiro Eu sou do L-Beat, tô no toque do som E eu sou do L-Beat É o LB, muito, muito aprendo o chão O LB, muito, muito aprendo o chão